Eu acho que é o primeiro jogo também, eu não sei quantas telas tem o primeiro jogo do Minecraft Eu sei que o terceiro é 20, eu acho que o padrão é o mesmo Cavaleiro Negro, que... Vou ter que usar esse negócio do leão que eu peguei para abrir o caminho Vou adquirir a Alma Melancólica Não sei aonde, mas... Não sei nem como eu estou aqui tomando porrada... Me deixa fazer uns power up aí... Finalmente... Alastor Stinger, level 1 Nessa espada... Wrike, double jump... É bom, mas muito caro Acho que é legal, mas não... Vou pegar Stinger, level 1 É Rage... Eu vou juntar agora Se esta aqui é... Outras coisas... Mais um fragmento de Orbe Azul... Ué... Não era aqui o que eu tinha aqui? Agora a aranha está aqui, velho Ah, eu estou embora, aparentemente Se eu tinha visto... Eu fui na porta do final ali... Talvez seja essa... Se eu tinha visto... Eu fui na porta do final ali... Talvez seja essa... Um... 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 Tchau! Agora o verde Parece que tem um fragmento de orb azul aqui Deixa eu ver ali O duplo aqui Caralho Aqui Um pulinho de leve aqui Solta um fragmento O jogo quer que eu deixe de novo naquele mesmo negócio? Agora eu vim da Elina Tem alguma coisa para ativar aqui Talvez esse estado aqui não O estado aqui é do Esparda Ali só com pulo duplo Aqui não tem porta Sim, eu posso estar perdido Não sei que jogo quer que eu ative Essa porta foi a que eu vim Essa musiquinha de fuder Tem um negócio ali em cima Eu não consegui ali agora Que eu já vi Que eu tinha nada Não tem muito mais pra onde ir Deixa eu voltar Talvez aqui Não tem o símbolo da parada aqui Não tem Não tem Estou perdido Estou perdido Estou perdido Como fiquei assim Não é pra cá nem fuder Tem que voltar tudo isso Estou perdido Essa cena que eu vi Ainda não tem um inimigo aqui Será que mudou alguma coisa aqui em baixo? Acho que não, você está vendo o mesmo bicho aqui? Eu não sei onde inserir o negócio do Leandro, me ajude! Talvez uma porta aqui de trás. Se a Aranha não estiver aqui, né? Ah, lembrei-me do que é então. Boa tarde! O gato é sinistro, mano! Caralho! O gato é sinistro! Eu não quero gastar... O gato é sinistro! Cadê a opção de não gastar Orbe? O gato é sinistro! Ah! Lá! Pai! 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 E os atornos estão resistindo. Nossa, não ganhei para nada, gente. Só um shot ganhando. Tchau! Ah velho, nem fudendo mano Caralho esse gato é sinistro O cara não morre mano Vai acabar no armário esse gato aqui Eu fiquei achando que estava arregaçando o gato Opa! 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 Eu bati muito mais que isso da última vez Ele não tinha morrido Aí brincou né Eu bati muito mais que isso da última vez Aí você tá de sacanagem comigo Opa! Essa porta aqui que abrir Você é uma porta Opa! 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 Não sei se é aqui, mas estou entrando Estrada de uma mulher com uma expressão melancólica Tem uma abertura para colocar algo Não sei se é que você me entende Não vou juntar, quero o Double Jump Double Jump ajuda muito Já volto ai quando tiver o ícone A chave está no lugar mais alto, estou no lugar mais alto Não entendi Não entendi Não Não entendi Tem um item aqui Além da... Vamos buscar uma porta Estrelado por poder imenso Só que eu não vou fazer nada Ué Espera tentando me sugar Beleza Quem nunca Qual a quantidade dessa porta Não está você ver Batem Testa Estpanhá Estranho 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 Empezando Estranho Sentença de Morte Então agora eu posso vir aqui e colocar a espada na parada Eu acho que é isso Coloca ai, vamos lá Era só pegar, só colocar a espada Alma melancólica, um ornamento lembrando uma alma, agora ativado perde seu poder por um tempo Acho que não estou bem não O reflexo O reflexo está olhando para mim O que é isso? 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 Tch... Vou louco, bicho! Vou louco! Você tá me tirando esse maluco aí, hein, bicho? Tá me tirando esse maluco aí, bicho! Eu vou salvar porque eu vou bater nele com isso aqui de vida, bicho! Vou salvar no meio da boss fight mesmo, foda-se! Eu vou salvar porque eu vou bater nele com isso aqui de vida, bicho! Foda-se! Uh... Uh... Na moralzinha, vai lá, come on! Toinha rapaz, toinha, deixa eu descer a porrada Outra porta Calma ai, problemas técnicos Calma ai cara, to enganado Eita, me atacando já, o meu errando Pô Pô Isso ai é lixo Toma Pé de arrego Pô 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 Tô Pô 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 Hahahaha Valeu, falou Você não é anjo! Guiando a alma! Eu odeio esse gato! Eu acho não que você não deu para me. Eu tenho a chance de jogar você. Eu tenho a chance de tomar um jogo. Eu sempre tenha salado. Ah, eu também fiz que o boss. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá se vai o ultimo arco amarelo. Todo mundo joga só para esse cachorro. O que é isso? 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 Ele morreu por conta própria. Só porque eu não fiz nada. Ai mano... Eu só venho antes da... No começo da outra missão Então... Tá safe Podia não perder o jogo inteiro E aí Tchau. 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 Eu não sei o que eu faço aqui nessa... calma aí... deixa eu salvar... Tchau. Talvez aqui no final? Pronto. Era isso? Essa missão? Caramba. Como assim era essa missão? Devotar o mau guardião e adquirir a luz guiante. Não para. Tem que variar o pés ali. Fiquei até feliz agora que ele me matou, porque eu não teria achado um negócio ali. Tem que pegar a chave. Tem que pegar a chave... Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu nunca mais quero passar pela experiência de não ter esse vídeo de novo, mas eu sei que vou passar. Eu vejo uma sala cheia deles no Guiding Line, eles que me pegaram. Caralho, velho. Vamos parar por aqui, deixa eu salvar aqui. Tchau, tchau. Tchau.